Juan Pablo Montoya, um dos pilotos mais marcantes dos anos 2000, sem dúvida nenhuma Montoya foi um dos mais clássicos exemplos de pilotos visivelmente rápidos, vencedores de corridas, talentosos, candidatos a títulos, mas que nunca foram campeões da Fórmula 1. O histórico dele é de sucesso, porém a sua caminhada até a Fórmula 1 também é composta por alguns problemas, principalmente aqueles que foram causados pelo próprio Montoya, e ele foi um grande e-se da Fórmula 1. No entanto, o que faz o colombiano ser tão especial para muitos? Como ele quase foi campeão e por que ele não conseguiu atingir o que lhe foi prometido? Te responderei tudo neste vídeo. Bem-vindo a mais um vídeo do F1, e hoje eu vou te contar sobre a marcante passagem de Montoya pela Fórmula 1. A vida dele no automobilismo começou antes mesmo da Fórmula 1 e isso é óbvio, só que eu não vou ficar falando dos tempos de kart da equipe só para encher linguiça, então eu vou começar o vídeo direto falando dele, a partir do momento que ele foi para a Europa disputar corridas por lá. Juan Pablo Montoya, após destacar regionalmente, se mandou para a Europa e passou a começar sua carreira nas corridas por lá. Em 1995, começou a disputar corridas na equipe de Paul Stewart na Fórmula 3 inglesa, e logo de cara teve problemas iniciais com a sua pilotagem, o que levou o próprio Stewart a dar conselhos ao piloto na época, e isso viria a ser um dos fatores da sua carreira não ter dado tão certo assim na Fórmula 1. Terminou em terceiro no campeonato daquele período, já no ano seguinte, agora pela Fortec, terminou em quinto no campeonato. Depois foi para a Fórmula 3000, ficando com o vice campeonato contra Nicky Heidfield naquela temporada. E enquanto tudo isso rolava, já em 97, ele foi convidado pela Williams para realizar testes com outros três pilotos. Basicamente, quem se saísse melhor ficaria com a vaga de piloto de testes na Williams. E sim, esse cara que você está vendo ao lado dele é simplesmente Max Wilson, que comenta a Fórmula 1 hoje. E eu estou tão surpreso quanto você, eu não sabia dessa informação, nem sabia que o Max Wilson tinha realmente tentado alguma coisa na Williams naquela época, e eu também não sabia que o Adam Sandler também era piloto no seu momento de início de carreira como ator. Montoya impressionou mais que todos e ficou com a vaga, porém não foi direto para a Fórmula 1. Em 99, ele se mandou para a Carte, uma das divisões confusas da atual Indy, sendo campeão no seu ano de estreia pela Chip Ganassi. Já em 2000, não foi campeão, porém venceu as 500 milhas de Indianápolis na sua estreia na prova. Só isso. Uma participação e uma vitória. Toda essa história concredeceu a sonha mais alto, e a Williams, que já o tinha a tirar colo, resolveram dar a vaga ao colombiano a partir de 2001. E só uma curiosidade, não é a primeira vez que a Williams fazia algo assim, tirava alguém dos Estados Unidos para correr na Fórmula 1. Jacques Villeneuve é outro exemplo disso. A união era boa, era um piloto novato, porém muito rápido, com um dos melhores motores do grid e uma das melhores equipes do grid. Era uma união promissora. Tinha tudo para dar certo e deu. Só que não do jeito que o Montoya, a Williams e a gente esperava. Já na terceira corrida da temporada de 2001, no Brasil, Montoya mostrou seus credenciais ao mundo, e também que ele não tinha o menor medo de Schumacher na ocasião. Numa relargada, ele largou o carro em cima do alemão no S do Senna, ultrapassou o piloto da Ferrari, jogou ele na grama e foi-se embora. E isso é um dos motivos pelos quais todo mundo gostava do Montoya. Ele não era o tipo de piloto que abaixava a cabeça para ninguém. Era o cara que faria de tudo para dividir uma curva ou reta com qualquer pessoa que fosse. Era o cara que realmente não queria saber de nada. Schumacher, o que é o atual melhor piloto do grid, ele não queria saber. Para as pessoas que gostavam de pilotos com personalidades fortes, e caras que não iam dar espaço para ninguém nas pistas, ele era um prato cheio. Inclusive, se eu tivesse nascido 10 anos antes, com certeza o Montoya seria um dos meus pilotos favoritos. Principalmente se eu tivesse conseguido vê-lo correr. Infelizmente não consegui, e aí eu escolhi o Alonso. E é engraçado eu falar isso aqui, mas saber que ele não venceu aquela corrida em questão. E os Verstappen, um retardatário na época, atropelou a traseira dele e o tirou da prova. No entanto, aquilo já mostrava que ele tinha algo de especial. No decorrer de 2001, a gente viu que o motor e o carro da Williams BMW não eram tão confiáveis. Quebravam demais. E deixaram o colombiano na mão várias vezes. Mas para o ano de estreia, deixou uma ótima impressão, além do GP do Brasil. Mas também, vencendo em Monza naquele ano, principalmente. Em 2002, ele fez um bom ano, mas ainda é possível ganhar contra as Ferraris ou disputar título. Já em 2003, disputou o troféu máximo da Fórmula 1, contra Schumacher e Raikkonen naquela temporada. E mais parecia que o alemão não venceria naquele ano, contrariando o resultado final. No entanto, saber que Montoya poderia sim ter vencido naquela temporada, é algo até hoje um pouco difícil de aceitar. Apesar de ter brilhado em Monaco e vencido naquele ano, infelizmente cometeu alguns erros na temporada que custaram pontos importantíssimos na briga. Como por exemplo, na primeira corrida, enquanto liderava, rodou sozinho e perdeu a vitória para David Kutat da McLaren. Sendo aquela uma das vezes em que ele cometia erros. Já no final do ano, na penúltima corrida, no GP dos Estados Unidos, em Indianápolis. Montoya chegava com 3 pontos de desvantagem em relação a Schumacher na briga pelo título. No entanto, na largada, se tocou com o Barrichello e perdeu várias posições. De quebra, ele foi punido com o drive-thru. E quando saiu dos pits após pagar essa punição, estava chovendo e então ele teve que dar mais uma volta com o pneu de pista seca no molhado. Perdeu muito tempo e o máximo que ele conseguiu foi chegar em sexto. Ficando apenas 10 pontos do alemão quando faltava apenas uma corrida para o final da temporada. Matematicamente, ele não conseguiria mais o título a partir dali. Mesmo com a pontuação diferente na época. E claro que ele ficou sem o título. E claro, durante a temporada, os dois se enroscaram de novo. Dessa vez em Nuburgring. E isso é uma das coisas que faziam os fãs gostar mais ainda dele na época em que ele corria. Porque ele era um cara que sempre se roscava com alguém e nunca corria da briga. Ele sempre assumia coisa e ia pra cima, estava nem aí. E ele não tinha medo nenhum do Schumacher. Se tivesse que ir pra cima ele ia. Se tivesse que bater ele batia, ele não estava nem aí para as consequências. O problema é que essa agressividade excessiva volta e meia voltava para prejudicá-lo. Como aconteceu por exemplo em 2003. Boa parte dos erros que ele cometeu naquela temporada foram justamente por culpa dessa agressividade demasiada que ele tinha durante as corridas. Era como se ele quisesse ser mais rápido que o próprio carro. E isso custou muito caro. Rodar sozinho como líder é um erro que um piloto não pode cometer. E infelizmente Montoya cometeu. Prejudicando no futuro. E ele mal sabia daquilo. Enfim, Montoya antes de começar a temporada de 2004. Anunciou que iria pra McLaren em 2005. Por discordâncias dentro do time. Na derradeira temporada pelos carros da Williams. Venceu a última corrida da temporada em Interlagos. Mas ficou só nisso naquele ano. E quando chegou na McLaren, não foi tão bem quanto todos imaginavam. Ele chegou a vencer as corridas em 2005. Porém uma história deixou tudo meio nebuloso. A lesão dele no ombro enquanto jogava tênis. O An teve que ficar de fora de duas corridas no início da temporada. Por culpa de um incidente enquanto jogava tênis. Até aí tudo bem. No entanto, existiu uma lenda que isso aconteceu mesmo. Foi no acidente de motocross. Coisa que nunca confirmaram oficialmente. A verdade é que essa história inteira deu uma apagada no brilho do Montoya na Fórmula 1 e com a McLaren. É como se todo mundo tivesse perdido a confiança dele naquele momento. Ou só todo mundo ficasse desconfiado de que tênis e de que jogo de tênis foi esse que machucou o ombro do cara. Em 2006, tudo que tinha pra dar errado, deu. A McLaren não disputou títulos. Montoya não venceu corridas. E se meteu em alguns problemas na pista. Sendo a gota d'água o GP dos Estados Unidos daquele ano de novo. Sim, de novo. Montoya se envolveu no acidente que levou Kimi Raikkonen do seu mesmo time pra fora da corrida também. Além disso, o colombiano também anunciou que iria pra Nascar em 2007. Isso foi o basta pra Ron Dennis. Que ao pensar que Juan Montoya estava com a cabeça em outro lugar, o tirou do time de modo imediato no meio da temporada e o substituiu por Pedro de la Rosa. E essa foi a forma que Juan Pablo Montoya deixou a Fórmula 1. Após um acidente e um anúncio pra Nascar. Ele saiu pra nunca mais voltar. Até rolou um convite das equipes, como por exemplo a Toro Rosso. Porém sem sucesso, o Juan Pablo Montoya saiu daquele GP e mandou um abraço pra Fórmula 1 pra sempre. Saiu com 7 vitórias, sendo 1 em Mônaco, 13 poles e 30 podios. Mas infelizmente, sem títulos. Montoya também ficou conhecido pela sua personalidade. Em 2004, após se enroscar novamente com Michael, que havia dito que não o viu numa curva em Imola, disse na coletiva, ou ele é cego, ou ele é o idiota. Chegou também a brigar com câmera meia após um acidente no paddock. Era um cara de personalidade única, ninguém mexia com ele, ele não tinha medo de ninguém. Era invocado. Um dos clássicos pilotos que não foram campeões, mas que poderiam ter sido porque talento não faltava. Infelizmente o azar não deixou, já que o carro da BMW era como se fosse uma McLaren em 2005. E também seus erros na pista custaram caro e ele perdeu as chances que teve. 2003, por exemplo, foi melhor, mas infelizmente não aconteceu. E isso foi o Montoya da Fórmula 1. Um personagem muito bacana de acompanhar, um piloto muito agressivo, muito talentoso, mas que infelizmente não conseguiu ser campeão. Quero saber a sua opinião, o que você acha do Montoya? Qual que é a sua impressão do Montoya? Você que viu o Montoya correr, comenta aqui embaixo o que você acha. Se gostou do vídeo, eu sei que você gostou, você tá aqui. Clica no like e se inscreve pra ver mais vídeos meus aqui no F1 falando de histórias da Fórmula 1, como eu estou falando agora. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!